É isso aí família, ó aí ó, primeiro grau, videozinho aí de bis, tô de bis agora aí, mas dá pra dar um grauzinho, dá pra fazer direitinho, faz tempo aí que eu não boto um videozinho aí pra vocês aí, vou fazer um videozinho aí. Vamo junto. Aí ó, de bis em família. Dá pra sair direitinho, dá pra sair. O evento tava até bonzinho aí, mas os pirrares não tão ajudando mais não, os pirrares de bicicleta. Dá pra sair direitinho. Dá pra sair direitinho. Tá. É nóis, vai sair um videozão massa aí de bis aí, queria pedir desculpa a vocês aí a ausência. E vou tá postando um videozinho massa aí sempre que der. A gente vê se botão desativar aí com o canal. Tá mó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? tá vendo? Tá vendo? Olha aí ó. É ou não é família?